Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos começar aqui mais um vídeo, dessa vez o Wire Thunder Mobile. Um inscrito me pediu, refaça o teste do Wire Thunder Mobile, refaça o teste dele e coloca no Ray Tracing ligado. Só que ele pediu para gravar no X6 Pro, certo? E também no nosso S23 Ultra, são os dois que tem o Ray Tracing nativo. São os dois aqui que tem, o F5 não tem. Só que eu consegui o F6, e o F6 tem também o Ray Tracing. Então, com isso a gente pode comparar a VTC com o S23 Ultra, que é um comparativo de um processador bem mais forte. A gente pode comparar num processador um pouquinho mais similar ali, se bem que o 8S23, para mim, é um pneu bem mais forte que o 8300 Ultra. Então, o Ray Tracing no Ultra, tá? A gente está jogando aqui o limite FPS a 120. Vamos ver qual dos dois vai ficar? Eu sei que o gráfico está incrível, galera. Deixa eu dar um Fox e olha. Olha isso. Olha isso, galera. Lembrando que esse vídeo aqui não é para aprender a jogar ou qualquer coisa do tipo. É só para ver o teste mesmo, né? Do desempenho do celular, como é que ele vai rodar. Lembrando que a gente está jogando também com o nosso colherzito. Ele já está aqui atrás. Vamos aqui pegar os nossos materiais novos, né? O nosso projétil novo aqui. Vamos escolher ele e vamos para a batalha. Eu ia dar um pause aqui, mas foi tão rápido, galera. O que ele está escrevendo aqui? Captura e mantenha o controle pronto. Tá, deixa eu colocar aqui. Eu acho que esse jogo tem FPS nativo, não tem? Não, né? Adreno 735. Ah, tem aqui em cima, galera. FPS 65. Então, vamos tirar que ele é meio bugado, né? Se bem que a gente podia deixar só para ver a temperatura. Mas ele é meio bugado. Então, ele está rodando a 65, olha lá. Isso aqui é a minha mira. Nossa, galera, está bonito isso, hein? Meu Deus, cara. Misericórdia. Ele até aplode errado. Caraca, moleque. Que isso, mano? Cara, com o Ray Tracing está... Bem... Olha o reflexo da água, né? Vamos ver o efeito de iluminação, né? O Ray Tracing melhora principalmente a nossa iluminação. Nós contraste aqui, foi lá para lá. Com... A sombra, iluminação, tudo, né? O cara está para cá, né? Vamos lá ver o que ele tem lá. Galera, está demais, hein? Deixa eu ligar de novo a temperatura aqui. Para a gente ver. Liguei aqui para a gente ver também a temperatura, né? Senão, fica um comparativo desleal. Ali o FPS está bugado. Estão vendo que está 63, né? Do jogo nativo. Então, vamos lá. Mais uma vez, não sei jogar, hein, galera. Xiii, cara. Onde que os caras estão, hein? O nosso widebush está ligado, né? Tá. Deixa eu só aumentar aqui os... Melhorar os comandos, né? A gente quebra tudo, cara. Quebra tudo que tem na frente. Isso aí, né? Mas eu estou achando que só a cabecinha dele vira aqui, do tanque, não. Tem que... Tem que virar também a tela. Vixe, tem alguém aqui? O cara ali, mano. Ah, esse aqui que eu peguei novo. Cara, está muito bonito, galera. Deixa eu chegar perto para vocês verem. E está muito suado, cara. Eu estou parado, né? Com isso... Lógico que eu... Cara, sai da árvore. Se eu estou na ré da árvore, eu nem vejo o que eu estou fazendo. Matei já, né? Tirando a mira aqui. Olha ele aonde. Nossa, eu derrubei a árvore. Ou a árvore... O amigo ali que derrubou, né? Alguém vai entrar aí, não é? Na batalha. Player Z, não sei o quê. Olha isso, galera. Efeito de sombra e luz, cara. Zona invisível do mapa, cara. O que é isso, será? Cara, o controle eu acho um pouquinho meio... Esquisito de... De entender, né? Qual é a posição que você tem que ir. Mas, pelo menos, estou conseguindo aqui fazer alguma coisa. Meu amigo, né? É. Deixa eu voltar para cá, que eu acho que tem gente ali, ó. Galera, incrível, tá? F6 jogando por volta dos 60 quadros mesmo. Ah, avião aqui, ó. Bora, galera. Estamos aqui com o X6 Pro, que nem eu comentei no comecinho do vídeo, o que que é. Que tem Ray Tracing só nos dois aparelhos. No F5 não tem. Lógico, no S23 Ultra tem. Depois a gente pode, né? Dependendo das visualizações desse vídeo. O outro não foi tão bom. Que eu expliquei para o nosso amigo. É, isso pode nos atrapalhar em continuar os vídeos. Mas, vamos para a batalha. É só mostrar o gráfico para vocês. Ó, a mesma coisa do outro. Tá 120, tá, 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 tá. Beleza. É, para a batalha. E vamos ver. Começamos, começamos. Vamos seguir os nossos amigos, companheiros, que a gente não perde agora o trajeto, que eu fiquei boiando aqui no mapa. Bom, vamos lá para as considerações. O FPS, você vê que está mais baixo, né? Você vê que aqui ele estava com 62, 61. Aqui estava com 45, 60. Ó, cadê os caras? Seguindo eles, se quiseram para cá. Ah, eles estão ali, ó. Dá a volta aqui. Então, está um pouquinho inferior, né? A gente não pode mentir. Graficamente também não parece que não está tão bonito. Eu não sei, cara, se é a impressão nem. Nossa, esse foi de base, hein? Esse foi de base, hein? Ó. Mas não deixa de estar muito bonito também, né? Mas, por enquanto, estou gostando do F6. Está com a FPS mais estável e qualidade visual parece... Tem alguém ali? Minha meira travou ali, hein? Aí tem alguém aqui atrás, cara. Não tem? Parece que está melhor lá, mas... Pode ser impressão minha. O F6 também eu estava gravando um vídeo antes de gravar aquele. Por isso que começou a temperatura maior, tá? Mas o F6 Pro, sim, ele... Esquenta menos. Chica, deixa eu chegar. Deixa eu sair um pouquinho daqui. Sabia isso, cara. Vai me fuzilar aqui, mano. Acertou? Já era. O que é que ele deu ataque aéreo, será? Deve ser, né? Vai. Olha que da hora, galera. Eu não sabia disso. Você deve ter esperado de ir no outro também. Eu que estou controlando isso? Eu que estou controlando esse cara, não, né? Xixi, era eu mesmo. Doideira, mano. Nem sabia. Que legal, cara. Que tem essa opção também. Não sabia, hein? Nossa, isso aqui... Quando tiver competitivo online, deve ser muito legal. Vou aprender a jogar, lógico, né? Vou atravessar aqui para aquele amigo meu ali. A noite está vindo para cá também, né? Derrubar as árvores. É, o FPS lá está bem melhor. Opa, desculpa, amigo. Desculpa, desculpa. Está bem melhor. O efeito visual também parecia que estava um pouquinho melhor. Vamos, cara. Mexe aí, mano. Eu sou amigo. Não vai tirar de mim, não. Estou parado na frente com uma estalta. Alguém me acertou, hein? Ali. Olha o cara ali, galera. Por que não estou... Ah, morreu já, né? Eu marquei ele e uma bomba nele, não foi? Sei lá. É um ataque aéreo. Que doideira, hein? Só não entendi que negócio do avião lá, como é que controla aquilo também. Bom, mas de qualquer forma... Está legal, Ziz. Top demais. Bom, pessoal. O vídeo, então, eu vou deixando por aqui. Comentem qual vocês acharam melhor. Para mim, na minha opinião, o F6 saiu melhor. De temperatura, o X6 Pro saiu melhor. Mas de FPS, qualidade visual, o F6 saiu melhorzinho, tá bom? Um abraço. Fica com Deus. E valeu.